Esse é o chão da luna, luna, luna É! Esse é o melhor morango que eu já comi! Aqueles são orgânicos. A gente só planta frutas e legumes orgânicos aqui. Orgânicos? Uhum! Mas o que são frutas e legumes orgânicos, afinal? E por que a comida orgânica é especial? O que tá acontecendo aqui? Um papam, um papam, um papapá Somos orgânicas, lararara Um papam, um papam, um papapá Somos orgânicas, lararara Crescer naturalmente é assim que tem que ser Ficamos diferentes, melhores, você vai ver Um papam, um papapá, um papapá Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Um papá, um papá, um papá, um papá, um papá Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Sem produto químico na gente, somos fortes e resistentes Temos saúde e vitamina, vamos cantar, entrar no clima Um papá, um papá, um papá, um papá, um papá Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Um papá, um papá, um papá, um papá, um papá Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Que legal! Fantástico! Bundo bar! Muito bom! Obrigada, obrigada! Uau! Podem se servir! É orgânico! Ah, por que as cenouras crescem na terra, mas os maçãs crescem nas árvores? Hum, e os morangos não crescem em árvore? E como será que o melão cresce? Ai, são tantas perguntas! O Show da Luna, no Discovery Kids Tchau! 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 Tchau, tchau.